E quando você para as peças, o que é que você acha? Eu, e aqui, coelhinho, homem, hum, 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 dos lábios, cor de rosa, o que é que você acha quando você para as peças? Ô Vila, John, Moçambique é um sítio muito meio, muito bom de estar, é o melhor sítio para você estar aqui em Moçambique, porque aqui as leis, nós é que as criamos, porque os que devem fazer não fazem, mas nós é que as criamos e cada um paga com o somante o que faz, hum, cada um paga com o somante o que faz. Ô Vila, Tânia, primeiro eu queria te dizer que eu sou muito, mas muito, 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 muito fã do teu ser, da tua pessoa, da tua pujança, do teu chumbuluzmo, do teu asco daquiza, você é mulher de verdade, minha filha, ô Vila, tu, Tânia, não deixa nunca de ser o que você é, porque se for a deixar, vão começar já a te chamar em 5x, começarem a querer escovar, querer usar o que é mais, né, cá, continua fazendo o teu trabalho com muito orgulho, vai crescendo, mas com o teu trabalho, e deixa de ser escovada por pessoas, mas assim, ó Vila, essa senhora Tânia, é, ela demonstrou, sabe o que, demonstrar o que é ser humano de verdade? Primeiramente, vai pegar, hein, vira-te dungar, hein, vira-te misto, vai pegar alguns agitados, começar a pegar, te agitar no teu próprio trabalho, chegar mesmo, 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 num sítio, pedir cachorro, é sítio de pagar cartão ali, se queria pagar cartão, por que que não foi no Dolce Vita? Por que que não foi no Alce Vita? Por que que não foi no Suprema Regis, qualquer sítio do gênero? Tinha que ir pra um sítio de vendedor ambulante pra pagar cartão, comer hambúrguer mesmo, é que hambúrguer o cachorro, não sei o que é aquilo ali que se come ali, para depois dizer, hein, vira-te de cartão, por que tu, a pessoa que você confia é psicólogo, é psicólogo, é boxeiro aquela ali, não é assim, sabe, até os maiores, os culpados, eu não acho que aquelas senhoras são culpadas, não, 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 os culpados são aqueles que deixaram aquela senhora se formar em psicologia, na formação da psicologia, tinha que ter pelo menos um psicólogo para analisar os estudantes primeiro, pra ver se dá pra dar certificado, aquela ali, pra andar a falar de qualquer maneira, não, nós não podemos excitar a violência ao próximo, na televisão, pra depois andar a pegar uma 25 teatane, pegar uma 25, eu se fosse teatane, eu não tenho isso aí, pessoas que me conhecem sabem disso aí, você me faz uma coisa, cão, cão, devolver assim, 50-50 como diz o Fred Josias, 50-50 não é como, hein, se me pegaram de 25 e me fazerem assim, não com isso cabeçada, depois começa a cabeção com as grandes, e os cabeçados, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, se ela é só doutora, acabaram ali de ser doutora, porque não pode estudar psicologia pra depois ser boxera, e percebe-se que não é a primeira vez, porque aquela menina que comeu hambúrguer, quando ela chegou disse, ah, provocaram a pessoa errada, quer dizer que confiam em ela pra ir fazer boxolismo lá, em todo sentido que ela vai resolver as coisas, vai fazer boxolismo, e a Tânia, coitada, calma, a explicar, e tio, você pode ficar mesmo, mesmo, levanta-se dinheiro aonde com o cartão, levanta-se dinheiro, o que é no cartão, Milênio Bini, desde quando Milênio Bini levanta dinheiro dentro do balcão, no cartão, desde quando? Levanta no seu ATM, vai ficar uma hora, ela é paciente, ficar uma hora em Itália, à espera do dinheiro que você que foi comer, ela não te procurou, você foi comer, saiu do serviço dela, foi atrás contigo, pra ir levantar dinheiro, ainda chegam, lhe pegam de uma vez, e o topo de, Pega o Menos, Pesa a desculpa, Pega o Menos, Pesa, FUZECA! FUZECA! Você com o teu doutorinho, FI-ZECA! Não anda pra dar tânia aqui, eu não te conheço, não vos conheço, as duas, mas, o dia que eu for a ver, vocês caras, vos encontrar na rua, eu vou vos cuspir, eu vou vos mandar passear, com o teu prado, você, o coelho a prado, ter cartões, ei, se você não tem dinheiro pra comer, chega, pede, eu acredito que a tânia vai te dar comida, você, e a tirar do humilde, o salário dela, se é que é humilde, né, do salário dela vai dar, não, esse, pô, o chulismo que vocês andaram a fazer, é o que aquilo ali, a tânia também é boa pessoa, sabe, eu dali mesmo, ia direto, para a esquadra, esquadra, tribunale, uma indemnização bem gorda, minha irmã, a não ser esses 300 mil que te deram com, 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 com o Fazal Antônio, Fazal Antônio, primeiro queria te dizer que te amo muito, um beijo aí, Fazal Antônio, o amor da minha vida, esse 300 mil que te deram com o Fazal Antônio, você ia ter em duplo, se processasse aquela senhora ali, a psicopata, a psicóloga, quer dizer, não é assim, eu até já estou a levar muito tempo a fazer esse vídeo, mas está militar aquela senhora, está militar eu, maluco, calma, maluca, maluco, não queríamos essas coisas aqui em Moçambique, não queríamos, a pessoa é humilde, trabalha, para depois andar a receber, tamanha humilhação, aquilo ali é o que? esses lábios, aquilo ali é o que? senta lá, lábio, aquilo ali é o que? os lábios corredorosos, então está aí pessoal, eu queria dizer que é para x-bola essas coisas aí, eu primeiramente disse, há um vídeo que eu fiz há muito tempo, que eu disse que eu queria ser famoso, para entender esses artistas, para ver, para eles pôr na linha, história eles pôr na linha, agora já quero estudar já, eu ser doutor, para eles mostrarem, doutores, que ei, 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 aqui, é cão-cão, não se faz, você não vai acabar os quatro anos, escrever, para depois ir andar a praticar boxilismo, não, não é assim pá, haja mãe e respeito, haja mãe e respeito com todos os vendedores, as vendedoras, acorda todos os dias, para ganhar o seu pão, você chega, senta no escritório, sai no prado, vai sentar no ar condicionado em casa, para depois ir andar a pegar o vinte e cinco, paga a dívida é pronto, paga a dívida é pronto, estamos caçados de nós aqui pá, maluco, pzeg, chega,